Exato, foi na sexta-feira, o vice-prefeito, prefeito em exercício, então no momento também participou. Também esteve presente. Exato. Se iniciou às 10 horas, na sexta-feira, lá em Porto Alegre, no Hotel Continental, com a presença da Secretária da Saúde do Estado e alguns deputados, inclusive o deputado Santini se fez presente lá também. E veio trazer um pouco da realidade, os hospitais estão sofrendo bastante nos últimos meses com a falta dos repasses do Estado. Então ela veio trazer um pouco da realidade sobre as dívidas, trouxe os valores em aberto, que hoje se tem uma soma entre valores empenhados, entre final de 2018 e início de 2019, valores empenhados devidos em torno de R$ 480 mil, não empenhados R$ 640 mil, alguma coisa assim, e dá um bilhão e cento e alguma coisa referente a valores em débito do Estado hoje com a área da saúde, envolvendo laboratórios, municípios e hospitais. Ultrapassa um bilhão de reais. Exatamente, entre empenhados e não empenhados. Sim. No caso específico de Lagoa Vermelha, você tem um levantamento? A gente tem, então, valores metade de setembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então isso dá uma soma aí de quatro meses e meio aberto referente aos incentivos do Estado. Desses valores aí, na reunião, o que foi passado para nós, né? Que os valores empenhados, que setembro e metade de setembro e outubro serão pagos porque estão empenhados, né? Novembro e dezembro não se sabe ainda como vai ser quitado. E janeiro e fevereiro, que ainda não acabou, os hospitais terão que entrar na décima primeira edição do FUNAFIR. É um financiamento que os hospitais ingressam no Banrisul, pegam o recurso do Banrisul. E o Estado paga a longo prazo para o Banrisul, né? Em torno de meio milhão aí hoje tem dívida o Estado, né? Com todas essas somatórias aí com o hospital daqui. Isso é um valor significativo. Somente com o hospital daqui, né? Exato. Isso é um valor, sim, são quatro meses e meio aí de incentivos, quase já indo para cinco meses aí quando se vê, né? Então isso é uma soma grande, né? A gente tem atrasado aí, tem tido atraso com médicos, a gente tem pedido um pouco de calma porque desde o início quando a gente ingressou no projeto aqui, a gente vinha sinalizando até pela experiência aí que final de ano é um período complicado, né? Questão de décimo terceiro. É, exato. E daí ainda tem o agravo da situação de troca de governo. E tudo gera, leva mais tempo até uma nova equipe entrar e estudar. Tomar pé da situação. Exatamente. Então não adianta a gente chorar pelo leite derramado aí porque para mim não é uma surpresa, é uma realidade para quem trabalha com gestão na área da saúde. E aí E aí